O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Rafael Barreiros pesquisa a arte do palhaço desde 2000. É ator, malabarista, produtor cultural e da vida ao palhaço Alípio com quem desenvolve diversos projetos na área cultural. Seja muito bem-vindo, Rafael Barreiros. Rafael, quero agradecer muito por você ter aceitado o nosso convite, estar participando aqui do Papo no Café. É um prazer receber o palhaço Alípio. Sou eu. E vamos começar essa história do começo? Vamos. Como surgiu o palhaço na sua vida? Então, antes de mais nada, eu quero dizer que eu adorei esse lugar. Nossa, tem cheiro de café. Livros, canecas e tudo. Muito obrigado pelo convite. Imagina. E assim, o palhaço Alípio, ele nasce... Assim, eu nunca fui muito ligado a palhaço, digamos assim. Eu não sou de família circense, meus pais são engenheiros agrônomos. Só que quando eu estava no ensino médio, eu fazia desenho industrial no Cefete aqui, quando ainda tinha o curso técnico, né? E lá eu comecei a viver muito o... Assim, tudo o que estava acontecendo. Eu ia atrás de esporte, ia jogar truco com as pessoas. Eu, assim, vivia manhã, tarde e noite lá. E eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Sempre fui muito tímida. E... Só que lá, uma amiga minha começou a fazer teatro. E eu já tinha me interessado, assim, pelo teatro. Mas eu deixei um semestre, assim, para você ver como eu era tímido, né? Eu falava, não sei se eu quero. Aí, como eu já tinha uma amiga lá, ela foi me apresentando. Aí, eu ingressei no... Primeiro na oficina, né? E da oficina eu já fui para o grupo, porque eu fui arrebatado. Ou seja, eu digo que foi uma experiência incrível. Eu me redescobri, pude ver que eu podia me expressar melhor, me conhecer e tal. Eu também comecei a fazer coral. Então, eu já estava, assim, super, super... Todas as possibilidades, então, você estava dentro. É, justamente. Assim, eu queria viver intensamente tudo o que estava acontecendo. Mas o teatro, em especial, e o coral, assim, foram uma coisa que me pegou de vez. E eu tinha o sonho, assim, sei lá, de ser um grande ator e tal, né? Já queria trabalhar com teatro. Mas a gente começou a fazer uma pesquisa para um espetáculo chamado O Tartufo, que é de Molière. E o Molière é um artista francês. Se a pessoa quer ser rápida essa resposta, não é? Mas não. Ele é um artista francês do século XVII, se eu não me engano. E ele foi muito influenciado pela comédia de l'arte, que é uma comédia italiana, que usa máscaras e tal, né? Com tipos fixos, com uma comédia muito física também. E a gente foi, então, em busca de como que a gente vai aprender um pouco sobre a comédia de l'arte. E, na época, a minha diretora, a Clenice de Queiroz, ela fez uma oficina com a Isabelle Pereira e Renato Nadalini. Então, ela levou lá para o Cefete e eu comecei a acompanhar o trabalho deles. E eles faziam a dupla do Ciricutico e da Cebola, que se apresentavam na Roaquim, se apresentavam no Memorial, se apresentavam em teatro. Enfim, onde eles podiam estar se apresentando. E quando eu vi eles apresentando, eu falei, nossa, o que é isso? Porque eu via o mesmo espetáculo várias e várias vezes, mas era sempre diferente, era sempre um feeling, um improviso para colocar as coisas dentro. E eu falei, nossa, isso aí é algo rebuscado, é algo magnífico. Não é uma coisa que ficava na minha cabeça de palhaço. Quando eu pensava em palhaço, sei lá, eu lembrava o palhaço da minha infância, Bozo, não sei. Talvez eu tinha espinho. Hoje a gente sempre associa ao circo também, aquela coisa bem caritata. Isso, isso. Então, aí eu vi aquilo e eu comecei a grudar neles. Mas não tinha muito curso de palhaço na época, pelo menos não aqui. Livros, assim. Daí eu comecei a ver muito os filmes do Charlie Chaplin, O Goril Magro, Os Três Patetas, Os Irmãos Marx, Harold Lloyd. Enfim, uma série desses cômicos do cinema mudo, né? Não só do cinema mudo, mas... E aí, uma vez, eu estava passando pelo Sesc, e o Sesc, naquele projeto que é o palco giratório, estava trazendo para cá o Márcio Libar, lá do Rio de Janeiro, com um espetáculo pregoeiro e um curso, uma vivência de quatro horas, só de um curso que ele tem, que é maior, que é fenomenal, na época, chamado A Nobre Arte do Palhaço. E aí eu fui. E quando eu fui, eu achei que eu ia, sei lá, aprender a contar piada, dar chuta na bunda, tortada na cara, sei lá. Nem sei o que eu pensava exatamente. E quando eu entrei naquilo, parecia um mundo novo. Se descortinou, assim, para mim. Eu falei, nossa, era um mergulho dentro de nós mesmos, sabe? A gente ria, a gente chorava, a gente podia ver os humanos em sua essência, assim, sabe? É até difícil explicar. Eu lembro só que eu voltava para casa ainda no biarticulado, olhando para a minha esposa e para uma colega nossa, falando, nossa, nossa, o que é isso? O que aconteceu hoje? Gente, eu preciso, eu queria mostrar para todo mundo que isso existe, sabe? Porque foi muito impactante. E a partir daí eu mergulhei de cabeça e comecei a ir atrás de... Na época também eu costumo dizer que uma das principais incentivadoras para eu ir fundo no palhaço foi minha filha, que ela nasceu naquela época também. Então, o meu palhaço nasce perto com a minha filha, nos anos 2000. E a gente, então, começou... Tá, como é que a gente vai sobreviver disso? Como é que vai ser isso? Então, eu já tinha essa escolha, né? Mas, imagine, eu fui pai muito novo, então eu tinha 18 anos. E aí, uns amigos meus começaram a fazer animação de festa. Aí eu comecei a fazer animação de festa na sua hora de semana e cursos durante a semana, indo atrás. E aí o resto é história. E por aí vai. É, e por aí vai. É muito bacana esse lado que você colocou do palhaço, porque até a gente conversava, né, antes de começar a entrevista, que muita gente acha que palhaço é só brincadeira, é só alegria, mas não é assim, né? A arte do clown, ela serve para várias coisas e tem uma essência magnífica, né? Pois é. É assim, eu costumo dizer, depois fazendo as pesquisas e vendo... É um universo enorme, assim. É difícil desgotar isso em uma sentada, em uma vida até, sabe? Porque existem vários estilos, várias escolas diferentes. Mas eu penso o palhaço como um arquétipo. Que seria assim, se você for ir atrás de histórias, da história, você vai ver que existe palhaço em todas as culturas e em qualquer época. Eu acredito que desde que o ser humano começou a se juntar em bando, sempre existiu o palhaço da turma. Então, imagine você, sei lá, contando como é que foi a caçada, daí alguém tropeçou, e você conta, então, à noite na fogueira para o restante dos seus colegas lá e todo mundo ri disso. Então, ali já nasce o palhaço. É claro que a gente não está falando de um palhaço como hoje vem na cabeça muitas vezes, né? O nariz vermelho, o sapato grande, o peru, que sei lá. Então, mas você vai ver, por exemplo, na Idade Média tem o Bobo da Corte. Há dois mil anos antes de Cristo, em Impérios Chineses, tinha os Dangas. Enfim, não sei se é exatamente isso, mas tinha o Pigmeus, que divertia o imperador. Tinha a figura do Estúpidos em Roma, depois das tragédias, ele fazia sempre uma paródia das tragédias. Então, e o palhaço, é claro, e como é um arquétipo, então você vai ver, por exemplo, o palhaço até em tribos indígenas. Existe uma tribo aqui no Brasil, chamado Crao, onde existe o Hotchua. O Hotchua é o palhaço sagrado, que são pessoas da tribo, que têm a função de fazer a tribo se animar, a elevar a sua moral, o seu espírito, enfim, ou fazer coisas totalmente ao contrário, para ridicularizar as regras humanas. Então, o palhaço, ele nasce, na verdade, tem um livro chamado Elogio da Bobagem, da Alice Viveiros de Castro, que ela fala que o palhaço, ele nasce para começar a ridicularizar, a rir da cara da morte, para que a gente não morra em vida, a morte não deixa a gente morrer em vida, e possa viver muito bem essa vida. Então, eu acredito que o palhaço é isso. Então, ele tem essa potência muito grande. E, é claro, ele funciona muito bem no circo, mas ele funciona também no cinema, ele funciona em hospitais, na rua. Então, a partir daí, tem essa função. E a gente até, alguns até, para tentar diferenciar o palhaço mais circense, talvez, com o palhaço mais teatral, começou a chamar de clown. Então, eu não vejo muito essa diferença. Para mim, clown é a mesma coisa que palhaço, só a diferença de língua. É porque o palhaço, também, no circo, ele funciona muito bem. Ele funciona muito bem porque o circo... É o carro-chefe do circo, né? Os idosos, né? É porque tem um mestre meu que ele fala que o circo é o lugar onde a gente vai ver impacto. Coisas que causam impactos. Então, a gente vai ver um cara saltar, outro engolir faca, cuspir fogo, tudo aquilo causa um impacto, um assombro. Nossa, que louco, uau! Ai, vai cair e tal. E, normalmente, essas pessoas, elas são, para nós, seres humanos normais, eles são super-heróis. Quer dizer, eles voam, eles desaparecem aqui e aparecem lá, como mágico, por exemplo. Fazem coisas que a gente não é capaz de fazer. O malabarista que joga dez bolinhas. Então, eles são super-heróis. E o máximo que a gente pode fazer é admirá-los. Então, a gente tem essa... Nossa! Então, vai tendo aquela admiração. Agora, o palhaço... O palhaço, quando ele vai entrar no picadeiro, ele tropeça e cai. Aí, você ri. Ele vai jogar três bolinhas, cai na cabeça dele. Aí, você ri. Ele vai tentar fazer qualquer coisa, ele faz tudo ao contrário. Então, aquilo causa na gente o quê? Um espelhamento. Aquilo a gente é capaz de fazer. Aquilo eu já fiz em casa, quando eu fui tentar pegar alguma coisa e não conseguia pegar tudo e deixava cair. Então, num lugar onde a gente passa uma hora fazendo... Quando a gente vê um palhaço e ri, aí a gente faz o quê? A gente faz o ha! 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 Então, é quase que uma combinação perfeita mesmo, o palhaço no circo. Porque ele mostra, então, o ser humano no circo. Então, tem esse espelhamento. Por isso que ele funciona muito bem e por isso que eu acredito que ele sempre vai funcionar. Eu gosto muito de palhaço. Tem gente que às vezes fala, não, palhaço de circo. Gente, eu já vi palhaço de circo sensacionais. Assim como eu vi palhaço de teatro... Flamentáveis, justamente. Então, não é uma coisa ou outra. Eu acho que é realmente o jeito que se faz. Pode falar o tesão pela coisa. Então, é por aí. E no circo é muito bonito também, porque é uma coisa familiar, normalmente. Passa de pai para filho. Sim, sim, sim. Às vezes são gerações de palhaços. É muito bonito, né? Tem muita afetividade envolvida em tudo isso, né? Sim, aqui em Curitiba a gente tem a história dos Queirolo, que todo mundo conhece. Eu tenho amigos meus, a família Salgueiro, sabe? Que também faz um trabalho espetacular. Então, isso é realmente memorável, assim, sabe? Eu tive a oportunidade também de trabalhar, de estudar, na verdade, com o Leris Colombayoni, que é um italiano. E ele é herdeiro, assim, de uma arte centenária, assim, sabe? Então, são gerações e gerações e gerações. E ver ele fazendo as coisas, quer dizer, ele fazia a direção de cenas que a gente propunha, né? Então, vários palhaços do Brasil se encontravam lá em Campinas, em Barão Geraldo. E a gente passava uma semana com ele lá, mostrando as nossas ideias. E ele olhava, aí depois ele fazia, ele dava um pitaco aqui, um pitaco ali. E era muito bom ver como era fácil a resposta corporal, né? Quer dizer, aquela inteligência corporal que ele tinha, era impressionante. Ele pegava qualquer coisa, mesmo que a gente fazia de uma forma meia-boca, ele dava um presente pra nós, assim, sabe? Ó, faz assim. Por que você não tem um taçado? Putz, é primoroso. É um trabalho artesanal, né? É muito legal, muito legal. Muito bacana mesmo. Conta pra gente um pouquinho da curadoria do Mishmash. Como foi, né? Esse ano, no Festival de Teatro, você cuidou desta parte, né? Sim, sim, sim. Os palhaços dentro do festival. Como foi? Então, o Mishmash, ele vem, assim, um convite pra mim, já no finalzinho do ano retrasado, no finalzinho de 2014, pra... Então, eu assumi a direção e curadoria já no finalzinho de 2014, pra edição de 2015 e agora pra edição de 2016, né? E, se tudo, se Deus quiser, vida longa. Por favor, né? E eu tinha dois, dois grandes desafios, assim, do Mishmash. O Mishmash, ele tem uma capacidade grande, né? Um espetáculo pra mil pessoas e tal. E já tava em sua sexta edição, se não me engano, sexta ou sétima edição. E todo ano, assim, eles traziam algum diretor de fora, né? Que tinha um trabalho de qualidade muito grande, mas ele tinha o desafio também de pegar pessoas de universos diferentes e também que não se conheciam e montar um espetáculo quase que em um dia. Teve edições fenomenais, teve edições que tinham uma parte fenomenal e outra parte não tanto. Então, ele parecia que era uma cara meio disforme, assim, né? As pessoas não sabiam exatamente o que esperar. Apesar do conceito dele ser, o Mishmash significa uma miscelânea, uma mistura, né? Então, o conceito dele tava importante. E, levando em consideração o sucesso que sempre foi o Rizorama, que tinha alguém pra cuidar daquele espetáculo, é o Diogo Portugal, ou no Gastronomix também, que sempre foi, né? E tem um curador também. Aí, conversando muito lá com o Leandro e com o Rafael Perri na época, eles me convidaram e eu falei, beleza, então vamos aí. Então, o primeiro era dar essa cara pro Mishmash. E o segundo era resgatar o público, né? Porque chegava, na época, às vezes não tinha muitas vendas e tal, então vamos fazer a parte de produção. E eu costumo dizer que no meu trabalho eu sempre juntei três coisas, assim, a arte do palhaço, que é essa minha paixão, essa minha pesquisa, a da educação, que eu gosto muito de administrar oficinas, eu sou apaixonado pelo processo de ensino-aprendizagem e desenvolvimento humano, meu e das pessoas próximas, enfim, e a parte do empreendedorismo, porque eu falei, putz, eu preciso fazer. Então, com o empreendedorismo a gente foi, eu criei um grupo, a gente teve um teatro, a gente participava de festivais, ia atrás, vendo isso, aquilo e tal, não precisava depender só de editais também, que isso é uma coisa bem importante, ainda mais quando a gente vê, ah, está acabando o ministério, meu Deus, é o que a gente faz. Corre atrás também, né? Empreendedorismo é a palavra. É, eu acho que isso é fundamental a gente entender enquanto artistas também. Até pra gente aumentar nosso impacto também, nossa mensagem, sabe? Mas, enfim, então tinha essas duas coisas. E em 2015, sim, foi muito legal. Foi muito legal, a gente trouxe gente bacanérrima, sabe? O público veio e saiu feliz. E em 2016, então, parece que o peso nos meus ombros aumentou, porque, nossa, 2015 foi legal. Será que eu consigo fazer melhor? 2015 foi um sucesso, então, pra esse ano tem um desafio, né? Aliás, foi um desafio, né? Foi um desafio, meus ombros estavam mais pesados. Porque, apesar de ser um espetáculo que acontece dois dias durante o festival, é claro que a gente está falando pra mil pessoas por dia, então, duas mil pessoas é coisa pra caramba, né? Ele é um espetáculo que me exige, assim, de pré-produção, produção, divulgação e tal, três a quatro meses de quase que exclusividade ali, né? Eu e minha equipe. Então, mas foi super legal, porque, imagine, são mais de 30, quase 30 artistas, sabe, fazendo essa apresentação. Tem gente do circo, tem gente do teatro, tem gente do, sei lá, músico, dançarino, então, tem que tudo ter uma cara. Organizar a bagunça. É, justamente. Ou então, bagunçar a organização depois. É uma bagunça organizada, vamos assim dizer, né? Isso, isso, isso. E daí eu faço a escolha já em 2015 de, além de ser o diretor e curador, também ser o Mestre Ceremonias, porque se alguma coisa, né, sai um pouquinho, eu já faço uma brincadeira e puxo pra ter essa unidade dentro da diversidade. Mais ou menos como o Rizorama, né? Que o Diogo faz esse papel, né? Na verdade, assim, o Rizorama, ele tem como Mestre Ceremonias, antes era a Nanny People e agora é o Márcio Baloski. É Palhaço. Foi um dos meus mestres também, o Márcio Balos, né? Então, é também essa função. Então, é quase que a gente, né, faz um pouco de tudo ali. E, assim, 2016 foi muito legal. Além da gente fazer também os espetáculos, eu aproveitei que veio um artista de fora, que é o Palhaço Tomate, que é um palhaço que, nossa, já viajou o mundo com suas apresentações. Ele ministrou uma oficina e a oficina teve 30 inscritos e foi fenomenal, porque ele trouxe, assim, é como se ele tivesse hackeado, né, hackear, assim, desmiuçar todos os processos que ele usa, desde pensar em número, o que faz rir, como arrumar a mala, como fazer uma venda, sabe? Tudo isso e uma semana de oficina, assim, foi bem legal, bem legal. Que bacana. É. Como surgiu o nome Alípio? Da onde veio o palhaço Alípio? Tá bom. Bom, como eu te disse, tava nascendo Alípio pelo mesmo tempo que tava nascendo minha filha, a Lilith, que hoje já tá fazendo 16 anos só, Alípio, eu tô com 16 anos. Debutei ano passado. E, assim, eu tinha uma coisa, assim, com a minha esposa, com a Milene, que se fosse menina, ela já tinha o nome. E se fosse menino, a gente tinha que descobrir o nome. Então, eu comecei a ver nomes de menino, né, no livro. Só que depois a gente descobriu que era menina, então veio o nome Lilith, que era o nome que ela sempre quis que a filhinha dela tivesse. E eu ali, vendo, comecei a ver também, por curiosidade, o significado de, acho que, todos os nomes, ou pelo menos daqueles que me chamavam a atenção, tinha uma sonoridade. E me veio o nome Alípio. Alípio, em grego, significa alegre. Que alegre! Tudo a ver. Tudo a ver. Que legal! Então veio aí. E aí surgiu o nome. Surgiu o nome Alípio. Na verdade, surgiram dois nomes. Tinha o nome italiano, que era Caputo, inteligente, esperto. Só que não pegou, e ainda bem, porque, imagina, Caputo Alípio não era legal. Não, só Alípio, né? Alípio tá ótimo. Tá de bom tamanho. Tá ótimo. Esse é um charme, vamos assim dizer, dos palhaços, né? Todo mundo tem que ter um codinome, vamos assim dizer, atraente, né? É, assim, essa história de nome é muito engraçada, né? Como eu ministro oficinas, sempre vem essa coisa, como é que é o nome do palhaço? Como é que vem o nome do palhaço? Eu acho que não existe uma regra, assim, ah, tem que ser dessa forma. Como você falou, que tem os artistas licenses, eu já vi histórias de artistas licenses que o pai batizou o filho, né? Quando passou essa função. Ou que o filho pegou o nome do pai e virou fulano segundo, né? Tipo, por exemplo, do Picolina, né? Tem Picolina o pai, Picolina o filho. E, no meu caso, foi vendo o livro, né? No caso, por exemplo, do meu professor, o Sirico Tico, ele não tinha nome, mas já tava atuando. Aí, um menino olhou, assim, pra ele e falou, nossa, você parece que tem o Sirico Tico no corpo. Pronto. Aí, pronto, batizou, né? A mesma coisa, o Sarrafo, que foi o meu colega lá na Companhia dos Palhaços, ele também não tinha um nome específico, assim, ele usava um apelido dele. E a gente tava fazendo um voluntariado, na época, no hospital de câncer, né? O Erasto, e tinha, sempre tem as meninas de rosa, né? As moças de rosa que fazem o voluntariado. E uma delas, a gente tava lá, e o Sarrafo é grande, tem um 92 e meio, como ele costuma dizer. Ela olhou de cima, abaixo, assim, e falou, nossa, mas tu é um Sarrafo de homem mesmo. Os olhinhos dele brilharam, assim, tava batizado. Então, é. Falando em hospital, você fez um trabalho durante um período, um projeto, né? Sim, sim. De trupe dentro do hospital. Como foi? Na verdade, o hospital, ele também sempre teve rondando, assim, a minha trajetória. Por quê? Lembra que eu te falei que eu comecei a ir pesquisando onde é que eu achava palhaço? E na época, ainda aquela internet discada, sabe? Maravilhosa. O ICQ, né? Isso. E não, ou seja, não tinha muita coisa, assim, aberta, né? Hoje em dia, nós estamos numa mudança de era, né? Que as informações se encontram na internet em geral, assim. Mas naquela época já tinha o site dos Doutores da Alegria. Então, eu... E eles, mais do que só falar sobre o trabalho, eles também produziam conteúdo. Então, era super legal de ver, assim, o relatório dos palhaços, como que era por trás pela pesquisa da psicóloga. E então, eles estavam também lançando, acho que em 2002, 2004, não lembro exatamente agora o ano, eles lançaram também um documentário, né? E... Então, eu comecei a fazer também palhaço em hospital. Foi aí que eu encontrei outros amigos também e tal. Mas eu fazia de forma voluntária, até porque eu acredito que, assim, se você vai fazer voluntário, faça com que você faz de melhor. Né? Essa coisa de você, ah, vai pintar a parede amigos da escola, não funciona pra mim. Né? Pra mim, assim, vai doar, doa o que você tem de melhor. Não que eu já tivesse de melhor isso na época, mas eu tava realmente com afinco de fazer algo bacana, né? Porque tem muita gente, às vezes, que vai pro hospital, isso até um gosta de falar quando eu tenho oportunidade, que fala assim, ah, é super legal esse trabalho de vocês, eu queria tanto fazer, mas o cara não sabe nada de palhaço, a moça não sabe nada de palhaço. E vai lá fazer palhaço, então, a gente, às vezes, vê cada barbaridade, né? E faz até um desserviço. Então, se quer fazer voluntário no hospital, estude muito pra fazer, né? Mas, enfim, voltando. E aí, fiz durante esse período, em 2007, se eu não me engano, eu sou convidado pra ingressar num grupo que é tipo os Doutores da Alegria aqui, né? Chamado Triplo da Saúde, por onde eu fiquei durante dois, três anos, onde a gente fazia visitas semanais, religiosamente, né? No trabalho, como uma psicóloga também, né? Em quatro hospitais, e eles continuam até hoje fazendo essas visitas. Que bacana. Você ministra vários cursos também, né? De palhaço. Eu sou um bom brilmo. Eu sou um bom brilmo. Eu sou um bom brilmo. Mas, eu gosto da área de educação, né? Então, não tem muito como fugir. E como que é isso, Rafael? Tanto pra criança quanto pra adulto, né? Na verdade, assim, quando a gente faz pra criança, eu costumo trabalhar mais com habilidades circenses, uma brincadeira de circo, uma brincadeira de teatro, né? Mas, assim, eu gosto muito, muito, muito mesmo de trabalhar com adultos, porque é um resgate daí da criança, entendeu? Com a criança, você não precisa fazer muito, assim, né? Às vezes, você tem até que mais que organizar, né? Parar do que botar muito fogo. E o adulto, o contrário, né? Eu costumo dizer, assim, que a criança, ela vem do mesmo radical de criação, de criatividade, né? Criança, criação, criatividade. E o adulto é como se fosse a sua criança adulterada, porque a gente vai ficando sério, a gente vai ficando, né, um padrão, você não pode fazer tais coisas, isso e aquilo, e a gente vai colocando as nossas máscaras sociais, né? Acontece que essas máscaras, às vezes, a gente gruda na gente, então eu já não sou mais o Rafael, eu sou o Rafael empresário, eu sou o Rafael engenheiro, eu sou o Rafael não sei o quê, né? Rafael professor, Rafael entrevistado, né? E o palhaço te permite ser um pouco mais você, você, né? Porque a gente faz uma pesquisa, assim, diferentemente do teatro, que às vezes vem com personagens de fora para dentro, né? A gente, o personagem, eu nem costumo chamar muito de personagem, o Alip não é um personagem, é como se fosse uma persona minha, é como se fosse eu mais em essência, é claro que aí já tem também um lance de pesquisa de caracterização, né? Dentro disso aí, mas, você quer me conhecer melhor, o Alip é como eu sou, sabe? É mais ou menos por aí. E, então, os cursos, hoje, por exemplo, eu dou mais oficinas de palhaço para quem não quer subir num palco, necessariamente, do que o contrário. Então, é claro que tem gente que quer, a gente faz trabalhos aprofundados, né? De direção de cenas e tudo mais, mas é muito legal ver o retorno dessas pessoas que buscam ou para relaxar, ou para um autoconhecimento, ou para liberar criatividade, a comunicação, sabe? Professores, tanta gente, eu já tive aluno que é, que era catador de lixo, aluno que era mecânico, médico, advogado, sabe? Empresário, engenheiro, e é muito legal, até porque eles também me trazem muita bagagem, sabe? Então, eu gosto de fazer muito esse elo entre, por exemplo, o palhaço e o empreendedorismo. Uma coisa super legal que eu ouço, por exemplo, lá no Vale do Silício, as startups, elas falam assim, erre, erre rápido e aprende com o seu erro. E o palhaço, o que ele faz? Ele é aquele cara que erra. Então, olha que legal isso, sabe? Seja mais você, quer dizer, não siga fórmulas, se conheça para saber o que você quer, o que você vai fazer. Puxa, o que o palhaço faz? Olhar para dentro, sabe? Rir de si mesmo. Então, e o palhaço, uma coisa que ele faz muito também é conectar a gente com aqui e agora. Eu costumo dizer que o palhaço, para mim, é uma meditação em movimento. Eu sou super agitado, então eu não consigo parar e fazer um... Só que o que é a meditação? É você viver aqui e agora. E você pode fazer isso aqui, agora, como a gente está fazendo. A gente pode estar meditando se a gente está vivendo no momento presente. Isso foi um insight que eu tive agora até que eu participei de um congresso lá em São Paulo e tinha uma moça que trabalha com meditação e fala nesse sentido. E... Então, o palhaço, ele também te conecta com aqui e agora. E numa sociedade onde a gente está ou muito ansioso ou muito deprimido, o palhaço, para mim, é quase que uma cura, sabe? É necessário. Então, quer dizer, a gente trabalha muito com ansiedade, ou seja, ansiedade é viver o futuro e a depressão, o passado, né? Então, é só o fato de você estar conectado numa brincadeira, num jogo, num olhar, sabe? E descobrindo cada um do jeito que é. Porque isso, eu falo, você já parou para pensar, por exemplo, que não existe e nem vai existir alguém igual você? Só existe você agora. É forte. É forte. Assim como eu, então, vamos mostrar isso para o mundo. Por que não? E brincando, como palhaço. Maravilhoso, né? Você participou de um filme com o diretor Fifi? Fui, diretor Fifi. Foi um filme muito bacana. A gente começou o nosso bate-papo falando disso, né? Antes de começar as gravações. Porque a Escola Fenomenal é fenomenal, né? A Escola de Ensino Fenomenal é fenomenal, verdade. E como foi esse filme, né? Surgiu de um projeto nas escolas, né? Isso, é. Com peça. Eu sempre tive parceria com vários grupos, assim, de teatro que tinha alguma coisinha a ver com essa pesquisa, né? Não necessariamente com a pesquisa do palhaço de nariz vermelho, mas esse espírito brincante. Então, eu conheci o Nélio quando ele ainda fazia parte do Malas Artes, que é um outro grupo que eu sou parceiro. E o Nélio abriu a Parabolé e com a Parabolé veio várias ideias de pesquisas, né? E uma delas, através de uma monografia da musicista Fernanda de Souza, ela fez uma pesquisa sobre os jogos de mão. Aqueles jogos lá, para, 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 soco, soco, bate, bate, tudo isso que você já brincou, né? Na sua infância. E ela é musicista e ela fez, então, essa pesquisa justamente para pesquisar, assim, qual que é a sonoridade, como é que as crianças aprendem e ensinam esses ritmos, né? E ela descobriu que são ritmos, assim, muito rebuscados do ponto de vista musical, sabe? É, e é fantástico isso. Então, só que nessa pesquisa ela juntou muito material, muita gravação, não sei o quê. E daí o Nélio falou assim, o que você acha da gente fazer um projeto onde vão alguns brincantes nas escolas e fazem uma peça com esses jogos de mão? Eu falei, vamos aí. E a gente, então, foi para o sala de ensaio, juntou um monte de brincadeira, brincou, 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 brincou e começou a fazer roteiro e tal. E esse projeto foi aprovado na Lei de Incentivo e a gente circulou fazendo 70 apresentações em escolas públicas. E era legal que no intervalo a gente ia para o pátio também e brincava com as crianças, mas não só com as crianças, porque a gente brincava com as crianças e vinha a professora falar, ó, vocês conhecem esse? Na minha época era assim. Vinha a moça da limpeza, vinha o segurança, todo mundo brincando. E daí a gente juntou mais material ainda e como a gente estava sempre juntos, surgiu uma ideia de um roteiro. E o Nélio já estava fazendo essa pesquisa para audiovisual, né? E a gente, então, vamos mudar esse projeto? Vamos. Passamos nesse projeto também e fizemos, então, a escola... O projeto inicial, na verdade, era para a gente registrar 30 brincadeiras. Só isso. Mas como a gente é... Vamos fazer mais, vamos fazer... Animado. E vamos fazer mais com menos, quer dizer, a gente recebeu essa verba para isso. Mas será que a gente não consegue já fazer isso também? É meio louco da cabeça também, né? Aí a gente foi numa escola onde eles já tinham feito um outro curta-metragem, né? Que era A Hora do Recreio. E gravou essa ideia onde eu era o diretor Fifi, que era uma... Por que a escola de ensino fenomenal? Porque é a escola onde a educação acontece, mas ela acontece junto com o universo da criança. Então, tem duas crianças que elas escrevem uma cartinha para o diretor Fifi, e falam, ó, vem brincar com a gente. E ele vai, daí é um filme meio maluco, porque ele vai começando e vai indo, 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 indo. No final, está todo mundo da escola no pátio brincando tudo junto. É super divertido. Ganhou prêmio esse projeto. E a gente gravou com as crianças de uma escola mesmo, assim, sabe? Então, não foi um curta-metragem para criança, foi um curta-metragem com criança. E a gente também registrou os 30 jogos e tal. Então, virou um DVD chamado Palmas Porque Te Quero. Muito bacana o projeto, né? E o que vem pela frente? Olha, muitas coisas. Assim, eu não paro de ir pesquisando, né? Me atualizando o que está acontecendo por aí, né? Como fazer com que também essa mensagem, tudo isso que a gente conversou aqui, ganhe em escala. Então, além dos espetáculos que a gente faz, né? Hoje eu estou em atividade com uns oito ou nove espetáculos diferentes. Alguns com Balas Artes, com a Parabolé, com o trabalho de palhaço, eu e a Sombrinha, né? Que é a Milene. Eu tenho feito também direção de alguns espetáculos, né? Então, lá em Londrina... Londrina, não. Londrina. Não. Joinville. E Joinville estreou um espetáculo que eu dirigi. Aqui a gente estreou também no Circo da Cidade um outro espetáculo. Então, eu estou com esse projeto, mas eu estou agora tentando aprender muito esse universo das redes sociais, sabe? Do marketing digital. Então, por exemplo, eu comecei agora, estou com três edições já, talvez quando isso aqui for ao ar já tenha mais, de alguns episódios de podcast. Porque podcast é uma mídia que eu estou consumindo muito. Porque é muito bacana. Você pode ouvir quando você quiser, quantas vezes você quiser. Tem pouca memória, né? No telefone, você ouve andando. Pusto baixo também, né? Na verdade, o aplicativo é de graça, assim, sabe? E eu comecei, então, a pensar como fazer isso para chegar em mais pessoas também. Então, eu estou gravando agora alguns episódios, tanto falando sobre conceitos de palhaço, história de palhaço, biografias de palhaço, curiosidades de palhaço, mas não só de palhaço, eu falo um pouquinho de educação, eu falo um pouquinho de empreendedorismo. E entrevisto também grandes mestres da palhaçaria e esses alunos que vêm dos lugares mais diferentes para ver o porquê. Por que você foi buscar palhaço? E o que o palhaço te ensinou? E o que a sua área pode ensinar a nós, palhaços, sabe? Então, é o Palhaço Cast, você pode baixar no seu celular. Além disso, eu estava também, começamos a fazer uma série de vídeos para o YouTube com a família palhaço, porque isso é uma curiosidade legal. Eu tenho dois filhos e sou casado com uma palhaça, que é a palhaça sombrinha. Quer dizer, eu sou casado com a Milene e a Milene, coincidentemente, faz a palhaça sombrinha. Eu sabia que a palhaça sombrinha era sua esposa, olha aí. Mas fica só entre nós e todos que estão... Isso, segredo, segredo. Pois é. E a gente, então, tem a Lilith, que está com 15 anos e o Raul com 10. E desde pequenos, todo mundo chega assim e fala, nossa, deve ser muito legal ser filho de palhaço, deve ser uma diversão só em casa, como é que é isso? É normal. Quer dizer, a gente briga, a gente manda escovar o dente, a gente sabe, é igual. Mas aí, como você vê como é forte o arquétipo mesmo, quer dizer, a gente pensa no palhaço, a gente pensa nisso tudo. E então, a gente, nas férias, já que o Brasil estava em crise, a gente não viajou, a gente falou, vamos então fazer alguma coisa aqui em casa? A gente começou a gravar uma série de vídeos de uma forma bem divertida, caseira, sabe, sem pretensões, assim, só que ficou um material bem legal. E a gente faz justamente isso, grava como que é, assim, na visão das pessoas, o palhaço mandando o filho dormir, sabe, sei lá, com uma marreta, com uma flor que solta água, enfim, uma série de coisas sacaneando, assim, e depois mostra como que é normal, né, que é normal. E daí ficou, ficou uns vídeos bem divertidos, eu joguei, abri um canal no YouTube lá, Palhaço Alípio também, e causou tanto, assim, chegou para tantos lugares, assim, por exemplo, lá em São Paulo mesmo, eu estava nesse lugar, aí, nas conversas, de repente, uma pessoa olhava assim, você não é aquele palhaço que faz aquele vídeo? Nossa, como é que chegou entre você e tal? E a gente teve várias outras ideias, já escrevemos, mas não gravamos porque eles estão em aula e tal, então não dá, então a gente em julho provavelmente vai fazer mais algumas... Mais uma temporada aí da família. Mas desse jeito, brincando, sabe? Brincando, em família. Que gostoso. Rafael, muito obrigada, viu, pela sua presença, foi muito bom conhecer um pouquinho mais do Palhaço Alípio e do Rafael. Muito obrigado, obrigado pelo café, pela água e pelo bate-papo. Isso aí. Tchau. 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 E aí